O CBN Saúde desta semana está falando sobre cinco procedimentos estéticos mais procurados pelos homens. Já passamos pela lipoaspiração, blefaroplastia, e hoje nós vamos falar sobre ginecomastia com o doutor Fernando Amato, membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética e da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos. A cirurgia de ginecomastia remove e restaura o tecido glandular em excesso. Doutor, em quais casos a ginecomastia é recomendada? A cirurgia de tratamento da ginecomastia é recomendada quando o paciente já tem há algum tempo esse excesso de volume, tanto de gordura quanto de glândula, com mais de um, dois anos, tentando identificar a causa que proporcionou o aumento da glândula, não identificando ou identificando, controlando e não regredindo esse volume, é indicado o tratamento cirúrgico da ginecomastia, que é a retirada da glândula. Muitas vezes está associado a uma lipoaspiração porque essa região tem um acúmulo de gordura também e que deve ser tratado junto para não ter nenhuma irregularidade de pele. Mas é importante que também a ginecomastia pode estar cursando com a obesidade e muitas vezes o tratamento da obesidade tem que ser realizado simultaneamente para diminuir o volume de gordura, mas nem sempre você consegue regredir essa gordura. E também o excesso de pele, muitas vezes mamas que crescem muito podem ficar com excesso de pele e nesses casos também é preciso fazer uma ressecção de pele para reposicionamento da arela e melhora do contorno do peitoral masculino. Existe alguma diferença entre o procedimento realizado em homens e mulheres? A ginecomastia é uma patologia, um sintoma que acomete somente homens. Na mulher, a mulher já tem a glândula mamária e isso não quer dizer que ela tenha ginecomastia. Ela tem uma mama. Então, a ginecomastia é um termo utilizado para o aumento da glândula mamária em homens. Não inclui o grupo feminino em relação à ginecomastia. Amanhã vamos falar sobre a cervicoplastia. Fique com a gente para saber o que é esse procedimento. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A Rádio que toca notícia na nossa região.